Central Multimídia, classe A, B e a GLA da Mercedes. Nesse caso, nós substituímos a tela para uma de 8 polegadas. E o acesso, aqui eu estou no menu original, o acesso vai ser por aqui, pela tecla C. Segurei, entrei. Esse é o menu novo da Multimídia. Aqui, a tela original, que era essa daqui. Vou botar aqui em cima para vocês. O mesmo tamanho, a diferença é a borda dela. Olha o tamanho da borda da Central Multimídia, como é bem maior. E a tela de 6, substituída para uma tela de 8. Aqui eu tenho pelo menos dois dedos. Pelo menos dois dedos aqui. E aqui eu tenho metade de um dedo. Um pouquinho mais da metade. Eu tenho esse menu. Eu tenho navegador, TV, vídeo, que vai direto para os vídeos. Vídeos, via sistema Windows, DVD e arquivos que também vão para áudio e vídeo. Por exemplo, vídeo. Vídeo. USB, que está alocado aqui os vídeos. Todos salvos em pastinhas. Vou botar aqui, por exemplo, Calvin Heves. Dois toques, ele abre. Eu posso arrastar o meu dedo. Ou apertar todas, opções, tocar. E eu posso adiantar o vídeo. Ok? E aqui, eu estou em auxiliar aqui no painel. Se eu apertar a tecla do volante para cima, ele vai passar para o próximo vídeo. Passou para o próximo vídeo. Ou por toque de tela. Toque de tela. E eu passo para o próximo vídeo. Legal? Eu tenho duas entradas USB. O porta-luva. Aqui, nós alocamos o DVD. Só que o DVD, originalmente, foi uma opção do cliente botar aqui. Ele tem esse desenho. Por que ele tem esse desenho? Porque o local correto dele é aqui. Ele entra exatamente aqui, ó. Certinho nesse espaço. Fica reto. Fica bem legal, tá? Por opção, o cliente pediu para colocar no porta-luva. Aqui. Eu posso copiar também, ó. Eu vou copiar esses vídeos. Opções. Copiar. Para o SD card ou para a memória local do multimídia, tá? Aqui eu tenho uma televisão. Ok? Uma resolução bem legal. Eu dou ré. Vai aparecer a câmera de ré atrás também. O para-choque do carro está sinalizado ali. Essa é a central da Star Motors Rio. Para Mercedes A, B e série GLA. Tá? Eu tenho mais funções aqui em aplicativos. Ok? Quero sair. Aperto a tecla C de novo. Ou, por exemplo, rádio. Vou direto para o rádio. E esse aqui é o menu original mantido. O grafismo da tela, você repara que ela é bem mais atual com o restante do carro. Tá? E a câmera? A câmera é uma câmera bem discreta. Ok? Nosso telefone é o 21-2498-3613-2428-6144. Star Motors Rio. Tchau. Tchau.